Ó, o que vocês vão cantar pra mim? Agora é uma música nova também, chama Casinha no Pé da Serra. Vocês tão modernos, hein? Só moda nova hoje. Só coisa nova do nosso especial de Natal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Curte aí, Gilberto Gilmar! Curte aí, Gilberto Gilmar! Curte aí, Gilberto Gilmar! Eu tô indo lá pro Pé da Serra Fora na casinha que eu fiz pular Tô levando a minha viola Os maçarinhos eu quero cantar Aô, Gilberto, vamos levar essa ordinária lá pro pé da serra Oi, João Mário, duvido a mulher que não quer um rancho desse A nossa cama é um piso de madeira, com colchão de palha, muito bem macia O nosso quarto é uma janela grande, que é pra ver o sol nascer de manhãzinha Ali eu quero viver minha vida e ser muito feliz com você do meu lado Quero acordar ouvindo os passarinhos, fazendo dueto com o cantar do galo No chão da sala eu puxo um tapete, pão de cor, o clube de um meloreado Uma areia pra esquentar o frio quando o inverno tiver gelado Fiz tudo isso pensando em nós dois, não sei bem certo, sei o que você quer Pense pra não se arrepender depois, se você não quiser, leva outra mulher Eu tô indo lá pro pé da serra, fora da casinha que eu fiz pular Tô levando a minha viola, com os passarinhos eu quero cantar Eu tô indo lá pro pé da serra, fora da casinha que eu fiz pular Tô levando a minha viola, com os passarinhos eu quero cantar Tchau! 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 Tchau!